E aqui nós temos um tratamento básico para pacientes que têm manifestações orais. Então são aquelas lesões, aquelas lesões do sal da boca que a gente mostrou. Se você quiser anotar aí no seu caderninho, esta é a hora. Nistatina, solução para bochecho, 100 mil unidades internacionais. Dexametasona xarope, 5 miligramas barra ml. 10 ml de água para injeção, né? O paciente fazer na forma de bochecho, 4 vezes ao dia. E orientar ele a não engolir essa solução. É apenas para ele fazer bochecho. Por quê? Ele já está fazendo uso de corticoide oral. Aí você vai dar o bochecho, o bichingole piora e pode exacerbar a síndrome de Cushing. Aumentar a retenção de líquidos, entre outras coisas ruins. Então, como tem o floconasol e o corticoide, é só para ele fazer realmente o bochecho. Normalmente, fazendo bochecho com esse daí, o paciente já sente uma boa melhora de 2 a 3 dias depois do uso do produto. Coloca para ele usar, pelo menos aí, 7 dias e pede para voltar para fazer a observação. Normalmente, em 15 dias você tem a regressão total das lesões. E aí, com isso, você consegue dar um conforto para o paciente, para ele poder se alimentar. Nesse período em que ele está usando e as lesões estão abertas, é importante orientar para que ele faça uma alimentação mais pastosa. Para evitar que apareçam novas lesões. Tá bom? Tá bom?